SILENGRACÊNOS E tá lá, e tá filmando Vou ficar bem bonitinho Que negócio tá ligado Vou dar um trocado pra ti Tô pensando que a noite vai dar E eu fico aqui Ô mamãe, hoje que calou Ô mamãe, hoje que calou Ô mamãe, hoje que calou Calou, calou, nada a ferrar Eu também tô mamãe Eu também tô nem tamar E aí está, e aí está, e aí A gente tem que agarrar Atrás da casa do mundo E ninguém vai limpar E amanhã, e na merda E a gente vai passar Ô mamãe, hoje que calou O povoão está brindando Roberto Colácula Sempre tá no meu teclado E quem é que vai tocar Ele faz vários caros Começado já vai Vou pegar essa bateria E aí os pedaços eu vou quebrar Ô mamãe, hoje que calou Ô mamãe, hoje que calou Ô mamãe, hoje que calou Calou, calou, calou Eu quero agradecer meu povo Esse povo cidadão Aqui eu te toca já noite Aqui trouxe o paredão Vou tocar muito repente A senhora e cidadão Obrigado pela chão Obrigado pela chanta Enche a barriga então Se tiver mais outro dia Comigo em barriga então Ô mamãe, hoje que calou Ô mamãe, hoje que calou Que eu quero agradecer Que eu fui eu que eu terei Que eu não tô lá pra morrer Ô mamãe, hoje que calou Ô mamãe, hoje que calou Ô mamãe, hoje que calou Calou, calou, calou O teu amigo Roberto Meu colega eu vou cantar Eu aqui é no teclado Vou começar a me cunhar Quando você vai tecer E eu não sei nem tocar Se eu matar a tecla Diz que o meu corpo Me vai tomar Ô mamãe, hoje que calou Ô mamãe, hoje que calou Ô mamãe, hoje que calou Eu quero agradecer meu povo Eu aqui é no teclado 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 E não vai mais voltar, vai ficar muito recente com seu amigo babá Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, 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 hora de ganhar A verdade naia, não era um acertador A gente veio a guiar, tem que ir, tem que ir, tem que ir Qualquer um bateu na casa, um bateu na matou Da cada uma e eu, tem que ir, tem que ir, tem que ir Ô mamãe, ô que calor, 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 hora de ganhar